E a gente volta a falar daquele caso que a gente tem mostrado bastante aqui do jovem estudante de medicina assassinado por um PM durante a própria festa de formatura. Ontem aconteceu justamente a colação de grau que tornaria o Bruno, esse estudante, oficialmente médico. A cerimônia foi dedicada ao jovem e a mãe dele representou o garoto durante o evento. A turma de formandos em medicina levou o nome de Dr. Bruno Calaça Barbosa. A homenagem foi feita ao jovem de 24 anos que nesta segunda-feira, 2 de agosto, deveria estar junto com a turma recebendo o diploma de médico em uma faculdade privada. A trágica morte de Bruno Calaça impediu o jovem médico de receber o canudo. A colação de grau foi cheia de homenagens. Amigos de turma lembraram do estudante, inteligente, sonhador e dedicado a se tornar médico. Feito das provas, enquanto todos estavam no negócio, ele dormia tranquilo e dizia Calma, vai dar certo, sempre dá certo. E no final das contas é ele quem tirava a mãe da prova. A saudade e a dor da perda prematura de Bruno Calaça comoveram quem esteve na cerimônia. E coube a mãe do jovem reunir forças para receber o diploma do filho. Bruno foi saudado com palmas. Foi muito difícil, né, receber o diploma de uma pessoa querida, um filho querido, que infelizmente não está aqui mais com a gente, né. Muito emocionante, eu me emocionei, eu chorei. Era uma vitória que nós conseguimos, era um sonho nosso. Um sonho meu, um sonho dele, um sonho da irmã, um sonho do pai, nossa família, que sempre sonhou. O irmão, que também faz medicina, disse que o momento não deixou de ser uma vitória. Foi um momento muito triste para a gente, para a família, para os amigos. Mas o que nos conforta um pouco é saber que meu irmão conseguiu realizar um sonho dele, ele formou, ele é médico. Ao fim da colação, os formandos trocaram a beca pela camiseta com a foto de Bruno. E no pátio da faculdade, balões brancos foram lançados ao céu. Para você, Bruno Carlaça, meu irmão! A cerimônia de colação de grau trouxe um conforto para os familiares de Bruno, pelo reconhecimento do esforço do jovem que aos 24 anos se tornou médico. No entanto, o sentimento agora é de que a justiça seja feita. Eu quero justiça e quero saber por que que tiraram a vida do meu filho. Ele foi para matar, foi armado já. Como meu filho só bateu a mão assim, ele atirou no coração. Se fosse para machucar, ele tinha atirado em outro local. Mas ele foi para matar meu filho. Agora, por que eu não sei? Isso que eu quero saber. Eu clamo a justiça. Que a gente, que todos eles, todos os envolvidos paguem pelo que fizeram. Então, vamos lá.